Lambda, 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 galera! Eu queria falar sobre hambúrguer, cara, não me bata não. Eu não consigo entender o apelo do hambúrguer. Não sei se é porque eu tenho azar, tá? Entrou no papo que você vai apanhar. Não, 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 eu quero... Não, eu queria entender, eu não tô fazendo a pergunta onde é que está. E pior que, automaticamente, eu fiquei com fome. No laboratório pro stand-up, vamos... Não, 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 não. É, olha aí, laboratório. Não foi, ó, eu vou contar pra vocês. Quando a primeira vez eu fui nos Estados Unidos, Alexandre, aí chegou de madrugada, de manhã, não sei o que lá, a gente ficou na porta do Inenalte pra abrir. Lembra disso, Alexandre? É, aham. A tradição, a tradição. Não, não, eu sei... Ele é hambúrguer. Ah, não. Cara, outro cano. Ah, cara, ele também tem essa parada. Olha, tem algumas coisas que a gente tem que conversar. Aí eu comi e falei, ok, beleza. Não entendi o apelo, não entendi o apelo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a entender que eu não consigo entender o apelo do hambúrguer. Eu vejo, inclusive, suas fotos, acho, belíssimas. Eu sempre comento, ah, porra, esse aí tá demais. Outro dia você colocou um molho, assim, num negócio, falei, caramba, isso aí? Mas eu não entendo. Eu como, digo assim, ok, acabou. Era um pão com carne, entendeu? O pessoal do Inenalte, o pessoal do Inenalte aí ficou bravo comigo. Eu vou explicar. Não é que... Não é só o Inenalte. É, não, é porque eles estão magoados. Eu falei outro dia que o... Qual que eram os concorrentes lá? Five Guys. É, o Five Guys, que é o da batata? É, é o Five Guys. Eu falei que o Five Guys era mais gostoso e... Não é, não é, não é. Falou que eu comi errado. Não, não, não. Comi errado. Tinha que pedir animal style, sei lá. Mas a parada é que é o seguinte. Não é que é ruim, é que não é hambúrguer. Não, tá, calma. É molho, é um monte de coisa e tal, mas não é hambúrguer. Não, pera aí. Você tem que entender. É diferente. Tem contexto. Não tem como comparar. Não tem como comparar um Seven Kings. Exato. Com o Five Guys ou com... É outra parada. Com o McDonald's. Isso. Com qualquer coisa nesse sentido. Isso, é. Não é outra parada, sabe? É que nem comparar... É outra parada, não é hambúrguer. É, exato. Não, é hambúrguer. É hambúrguer. Mas é um hambúrguer diferente. É smash. É smash. Aí, Tocan, é smash. Exato. É uma carne que... É diferente. Entendeu? É isso. Não é questão do tamanho ou da gramatura. É carne congelada, é carne industrializada e tal. É diferente. É outra coisa. A do Inenalty não é congelada, não é, senhor? Não é, não? Não, não é, não. Você apostaria o chapéu da sua bola? Deus é mais. Aí, pegou. Caraca, é isso que significa estar de chapéu até o pé? Cadê? Esse é de chapéu até o saco. Não, mas é porque o jovem é herde, o saco está rendido, o chapéu vai até o pé. Se fuder. A missão em São Paulo é comer o Tocan. O cara não é comer o Tocan. O que é isso, cara? Que horror é, eu? Que horror é, tu? Que horror é? A minha missão é comer o Tocan é foda. Olha o crime ambiental. Ai, caraca. Gente, lembrando que está rolando um especial Mastercard Magalu com mais de 4 mil produtos em promoção, com descontos até de 25%. Basta você entrar no link que está aqui e ver a lista de produtos. O produto tem um selinho da promoção. Se estiver participando da promoção, ele está valendo. Você compra ele com o seu Mastercard à vista. E aí o desconto vai direto para o carrinho de compras. Vale muito a pena. Se estiver querendo comprar presente para qualquer um, para você. Você que perece, você perece. Vai lá, pega o seu Mastercard e aproveita a promoção que só vai até dia 15 de julho. Ou até durar os estoques que está acabando rápido. Está sendo um mega sucesso. Está acabando rápido? Corre lá. Corre lá.